É mais fácil ser baleado e morto no Brasil do que na guerra civil na Líbia. Estudos do Ministério da Justiça confirmam que somos o campeão mundial de mortes por arma de fogo. 34 mil assassinatos por ano. 16 milhões de armas circulam pelo país, quase metade ilegais. E são estas responsáveis pela grande maioria dos assaltos e assassinatos. Nos cinco estados com maior número de armas legais, ocorreram 9% dos homicídios. Já em outros cinco estados com menor quantidade de armas registradas, aconteceram 26% das mortes. A maioria das armas ilegais entra pelas fronteiras como a do Paraguai. A Band mostrou como é fácil comprar uma arma em Ciudad do Leste. Um motoboy entrega aqui no Brasil. Mas se o cidadão quiser comprar e portar uma arma legalmente, um direito garantido pela legislação, vai pagar caro. Esperar meses e pode nem conseguir. Na década de 90, só o estado de São Paulo concedia em média 90 mil portes de arma a cada ano. Hoje a lei é tão rígida que em 2010, apenas 47 paulistas conseguiram esse tipo de autorização. Segundo este especialista, a lei brasileira é uma das mais severas do mundo. Para ele, o problema é a impunidade de quem usa armas ilegais. De cada 100 assassinatos, só se esclarece 7 desses. 93 não se sabe nem quem foi o autor do crime. Então, enquanto você tem uma impunidade desse tamanho, falar em desarmamento, falar em impedir o comércio legal, que o que você está falando é isso, é o comércio legal. O ilegal já é proibido e o governo não consegue combater. Em 2005, o brasileiro decidiu por meio do voto que o cidadão tem direito de possuir uma arma. Mesmo assim, depois do massacre do Realengo, quando o jovem invadiu uma escola e matou 12 estudantes, o tema voltou ao debate. Vários políticos aproveitaram a oportunidade para defender um novo plebiscito, para decidir exatamente a mesma questão. Um absurdo na opinião do presidente da OAB de São Paulo. Custaria pelo menos 250 milhões de reais ao governo. Para ele, o que falta é o estado cumprir sua missão de combater o comércio ilegal de armas. O controle do fluxo de armas dentro do país, que o estado tem a obrigação de realizar, este sim, precisa ser aperfeiçoado. Se tiver que aperfeiçoar a legislação, o Congresso Nacional deve interpretar a vontade da nação. Agora, plebiscito é uma grande bobagem. Nesta sexta-feira, o governo vai lançar uma nova campanha para que as pessoas de bem entregue suas armas. Uma demagogia considera este especialista em segurança pública. O grande problema não são as armas legais, são as armas ilegais. As armas que entram pela fronteira, as armas que são vendidas nas esquinas das grandes metrópoles, as armas que são utilizadas como produto e subproduto do narcotráfico. Esse que é o ponto.